Dono de toda a ciência Ninguém explica a mim É igual o seu recorde Quando se faz o seu olhar Todo universo se formou No seu falar Todos os dias pra explicar Por meio que tem pra disfarçar Pode alguém me perguntar Sei que há beijos a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Queremos sua razão No silêncio encontro resposta certa então O nome de toda o silêncio Sabedoria e poder O nome de Deus A água da fonte da vida O que isso há já oferece Ele já era Deus E sempre foi assim Ninguém explica Deus A água da fonte da vida A água da fonte da vida Existe um trono E a minha vida ele governa Esse rei veio a mim Com seus olhos em chama Eu perguntei sobre seus olhos Eu nunca adoro O fogo nunca apagará Nunca apagará O fogo nunca apagará O fogo nunca apagará O fogo nunca apagará O fogo nunca apagará A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL